Palavra foco de hoje então, você dar o testemunho do improvável. O inimigo, ele está buscando um potencial para frustrar. E se você se sentir frustrado, nada na sua vida vai acontecer. Mas quando você frustra a expectativa do inimigo, então você se esvazia da sua expectativa e você entrega a Deus aquilo que ele necessita. Então, Noé tinha ao seu redor incredulidade. Se ele fosse fazer uma aliança com o seu contexto, ele teria apenas incredulidade. Mas ele não deixou que a incredulidade fosse marca na vida dele. Ele foi para o pioneirismo. Se ninguém crê naquilo que você está fazendo, porque ele anunciou, vai ter chuva e vai ter barco. E nunca teve chuva e nunca teve barco. Então, era completamente improvável aquilo que ele estava falando. Todo mundo comia, bebia, casava-se, estava-se em casamento. As alianças eram completamente incrédulas. Mas ele estabeleceu o pioneirismo, ele estabeleceu o improvável, vencendo a incredulidade. Por isso, você vai dar testemunho do improvável com o pioneirismo, edificando ao Senhor aquilo que ninguém ainda edificou. Aí Deus chama Abraão, porque toda a raça criada foi extinta. Depois da raça criada e extinta, quem que ele chama? A raça chamada. Os criados morreram no dilúvio. Os chamados se levantam em Abraão. Então, ele está chamando você e falou, Abraão, sai. Mudou a estratégia de Deus, porque o testemunho agora é outro. O criado foi destruído, o chamado vai ser levantado. Agora, Abraão, ao seu redor, tinha esterilidade. O pai dele fabricava ídolos. Tinha mais de cinco mil ídolos lá em Ur dos Caldeus. Ele falou assim, papai, teve uma revelação. Qual que é? Só tem um Deus. Ele falou, o que eu faço com o meu catálogo? Você está maluco? Olha o meu estoque. Abaixa meu estoque aí. Você está perdido. Mas Deus falou assim, sai da tua terra e da tua parentela. Eles não vão receber isso. Eles estão em aliança com uma esterilidade. Aquilo que não produz para Deus. E você vai perder hoje toda a esterilidade da tua vida. Porque eu vou produzir para Deus. Não vou produzir para os ídolos. Não vou produzir para o sistema. Vai ser improvável. Mas vai ser sua. Essa história de edificar o que Deus desejou. E ser como Abraão. Alguém marcado pela fé. E Deus chamou Daniel no exílio. Ele tinha ao seu redor só derrotados. E ele chegou ali na Babilônia, impressionado com a Babilônia, que tinha vencido Jerusalém. E a pessoa podia falar assim, ó, fica quieto que é melhor, né, meu? Ó, você está no lugar aqui, de graças a Deus que você não está morto. Você ia ficar lá em Judá morto, lá em Jerusalém. Deus perdeu. Não, era Deus que levantou Nabucodonosor. E ele não estava preso ao sistema. Ele estava encontrando na sua vida, justamente no exílio, a restituição de um testemunho. E por isso ele estava focado na revelação. Porque ele tinha a revelação de quem ele era. Ele não permitiu ser distorcido. E quando surgiu a hora da revelação, ele tinha a revelação para apresentar. O improvável, mais uma vez, aconteceu. Por isso agora, você vai estabelecer o improvável. No pioneirismo, no desligar-se de um contexto de incredulidade, no aguardar do momento da revelação. E o Senhor vai estabelecer, como em Noé, como Abraão e como Daniel, na sua vida, vai estabelecer a vitória do improvável. Palavra, foco, relacionamento e crescimento.